Oi gente, tudo bom? Pessoal, hoje eu vim fazer com vocês uma avaliação de compra. Eu demorei muito para decidir de fato comprar a minha maquininha de corta-fita. Eu fazia algumas coisas com isqueiro mesmo, cortando e selando. Mas eu vi tantas flores lindas nos grupos que eu participei e acabei ficando tentada em comprar a maquininha. Eu demorei, pensei no que eu queria fazer para eu conseguir montar e pensar num kit que me satisfizesse, pelo menos inicialmente, para eu conhecer a máquina de corta-fita e aproveitar os tecidos que eu tenho aqui em casa, que eu tenho muitos tecidos largados. Então eu escolhi esse kit e essa maquininha. Eu comprei o molde de camélia, que é o que está em altas camélias. O alicate frisador, a pinça, a pinça de pressão e a maquininha. Eu comprei esse kit aqui porque eu achei um kit assim básico, né? Que nos vídeos que eu assisti, a grande maioria é esse material que é utilizado além da maquininha. Então eu achei que isso aqui era o estritamente necessário para eu começar. Eu vi alguns combos que tinham outros moldes, que tinha molde circular, mas eu optei por não comprar agora, até porque o molde circular, ele é fácil, né, de você fazer em casa com alguma coisa, com fundo de lata, alguma coisa assim, como eu já vi as meninas fazendo aí nos vídeos. E eu comprei, eu pedi muita indicação nos grupos que eu participo, do WhatsApp, para as meninas me indicarem. Recebi muita indicação, mas acabei optando por comprar na Elo 7, numa loja que ninguém me indicou, mas das pesquisas que eu fiz foi o que eu achei mais em conta. Então, ó, tá aqui o meu pedido, quanto que foi. Eu comprei a máquina de cortar fita por R$55,90, ó, a maquininha. E o kit com as quatro peças por R$74,90. Paguei o frete, né, que afi. Mas, enfim, foi o kit que eu achei mais em conta. Eu vi maquininhas na mesma, na mesma metragem que essa, mesma altura, mesma largura, de R$75,00, de R$85,00, de R$65,00. Mas vi essa de R$56,00, com o combo básico do jeito que eu quis, do jeito que eu escolhi. Então, eu optei por comprar nessa loja do Elo 7. Eu tô amando trabalhar com a máquina de corta-fita, né, tô tentando descobrir como que eu posso ter o melhor aproveitamento dela. Vai ter muita coisa que eu quero mostrar pra vocês, o que eu tô inventando por aqui. Espero que vocês gostem. A loja na Elo 7 foi perfeita. Eu comprei, pagou num dia. No dia seguinte, o vendedor já estava me enviando. Foi ótimo. Chegou bem rápido. Chegou antes do prazo. Eu comprei via PAC, não foi SEDEX. Mas, antes do prazo, chegou. Ela é bivolt, também. Tem a chavezinha aqui, né, pra mudar de R$110,00 pra R$220,00. A altura dela, que foi o que eu vi muita gente comentando nos vídeos, que é importante, né, a altura dessa haste aqui, não comprar. Muita gente recomendou de não comprar baixinha, porque ela é muito limitada e tal, comprar mais alta. Então, eu comprei essa aqui, que ela tem 6 centímetros, né, eu acho que é isso. Ela tem 6 centímetros, ó, de altura. Eu vi de 6,5 por 65, por 85, mas eu achei que 5 centímetros, 5 centímetros 10 reais, né, eu fiquei assim, falei, não, vou comprar essa mesmo de 6. O que eu não gostei, que eu não vi ninguém falando, é dessa distância aqui. Eu achei essa distância, dessa maquininha, muito curta. Também é 6 centímetros, ela é 6 por 6. Eu achei curta, porque eu já percebi que quando você corta, quando você tá trabalhando com ela, o ideal é você cortar, usar o molde e ir cortando na extensão, né, do fio. Você vai cortando assim, na extensão do fio. Vai e volta, vai e volta. Porque aí não fica preto, não marca, não marca o tecido. Então, eu achei essa distância aqui curta. Se eu for no futuro comprar uma outra, eu vou querer uma que tenha uma distância maior, acho que pelo menos uns 8 centímetros de distância, 10, não sei como é que o pessoal tá aí com as maquininhas, né. Eu sei que a fitilaser é bem larga, né. Ela tem assim, ela abre, mas aí é top de linha, né. Não dá pra brincar com a fitilaser, porque eu praticamente só brinco. Então é isso, gente. Basicamente, basicamente é o que eu queria mostrar agora pra vocês. Eu já brinquei bastante. Já fiz umas experiências, ó. Fiz essa florzinha aqui. Camélia. Outra camélia repolhuda. Então fiz essas florzinhas. Eu fiz uma fita de organza. Fiz uma régua e aí fiz uma fita de organza cristal. Que eu fiz esse laço aqui. Da pequena sereia. Eu cortei esse sapatinho na maquininha. Ainda não acabei ele. Então eu tô aqui tentando explorar ao máximo o que que eu posso fazer com a maquininha. E vai ter coisa nova aí mostrar pra vocês de máquina de cortar fita, tá. Comprei na Elo 7. Só procurar lá. Tem maquininha de 55 reais. 55? Quanto foi que eu falei? Deixa eu ver aqui de novo. É. 56, né. 55,90. E um kit básico ótimo de 75 reais. Então quem tá aí à procura de um bom lugar pra comprar comprei nessa loja. Se quiser depois confirmar comigo se foi a loja que eu comprei ou não. Só me acionar aí que a gente conversa, tá bom? Desculpa a voz. Eu tô meio rouca. Tá muito quente aqui. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero ajudar vocês aí na escolha da maquininha de vocês. Comprar ou não comprar? Eu tô feliz por ter comprado. Porque o trabalho fica com acabamento muito ótimo. Tô feliz. E quem tiver condição, né, quem puder investir um pouquinho, acho que vale a pena sim comprar uma maquininha. É isso, gente. Valeu. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.